Platina, olha o tatuzinho, bem, olha o hackzinho aí, tropa, o tatuzinho, o bootzinho de bar da terra, galera Sabe por que ele fica de bar da terra assim, ó, é medo, tropa, porque se ele sair pra fora, ele sabe que alguém mata Passar um boot aqui, ó, assoprar a perda e já mata ele, tão boot que é, bem Olha só isso daqui, tropa, esse platina aqui, galera, eu tinha postado já um vídeo no canal aqui, no servidor oficial Que eu fui raidar a base dele, tropa, e ele me matou lá muito rápido, tive que usar o reviver pra poder fugir, né E eu já suspeitei, galera, porque a base dele era uma fundação baixa e uma fundação alta E tinha uma parede dentro da fundação baixa e a outra parede na fundação alta, uma coisa que era impossível fazer, tropa Eu até pensei na hora, ah, deve ser algum bug, né, que dá pra fazer, olha, correndo por baixo da terra Já vou pegar o vídeozinho também, já vou mandar lá no Discord do Lash, já vai tomar o famoso, né, bem Platina, mentira, não vou mandar coisa nenhuma, se o jogo não tá nem aí, você acha que eu vou ligar? Tem que banir do servidor, né, tropa, que obviamente não pode deixar Mas eu não ligo não, tropa, eu já falei pra vocês, hack no Lash, eu não tô nem aí, tropa Bugue então? Piorou A própria empresa, galera, lá no Discord mesmo, se você tentar reportar qualquer coisa lá Eles pegam e te tiram do servidor pra vocês terem uma noção De tão nojento que é essa empresa, tropa, dá até nojo falar desse jogo Sinceramente Mas infelizmente, né, galera, enquanto não lança de vez o Projetivo ou lança outro jogo aí, oficialmente A gente tem que ficar aqui, né, bem Tô com 300 C4 aqui, galera, vou colocar tudo na barra de Splash 9 Ele tinha duas bases, tropa, ele tava construindo aquela lá de barra da terra E agora tava com essa outra aqui, né Tem outro amigo dele aqui também, ó, é outro bootzinho também, tropa E esse platinho aqui, como eu tava falando pra você, galera Eu já tinha suspeitado dele naquela vez Olha lá, o amigo dele acabou de morrer na bomba Eu já tinha suspeitado dele, tropa, naquele servidor Porque eu achei muito estranho Depois daquele dia eu ainda entrei no outro servidor mod lá Tentei fazer aquela base de todo jeito, tropa Fazendo com as duas contas, né, clicando ao mesmo tempo Colocar uma parede dentro da outra E não teve como, tropa, não tinha como Tentei fazer tudo quanto é tipo de bug, não tinha jeito Aí eu pensei na hora, eu chamei o amigo meu, o hack Falei, tem como fazer essa base com o hack? Tem Falei, então tá certo O cara é hack mesmo, não tem o que falar Nesse servidor oficial, galera, que eu tô falando pra você nesse vídeo Ele atirou muito fácil, tropa É, parecia que eu tava, eu tava longe dele E parecia que eu tava muito colado dele Eu ainda até falei, ah, deve tá com o mira Red Dot já E na verdade ele não tava com o mira Red Dot, tropa Isso aqui é um novo, um novo data que fizeram aí, tropa O personagem ele fica mais, é, mais aproximado Parece alguma coisa assim Platina falou aqui nesse servidor mesmo, tropa É, o personagem ele parece que fica mais, é, aproximado, tropa Então parece que ele fica bem mais perto, né E a mira também fica 8x Então fica bem pertinho ali, tropa Aí eu saquei na hora, tá explicado, né Platina fazendo a platinagem, né, tropa Galera, eu falo pra você, galera É, compensa usar essas porcarias? Se você é ruim, é um bosta no jogo, bem Não tem capacidade de treinar Não tem capacidade de, enfim Avançar, evoluir, Platinowski Então usa essa bosta aí E depois se lasca o ban, né Obviamente, apesar que se você usar hack Você toma banho no last 3, 4 dias, né Se você não usar hack, não usar nada Não usar bug, você toma banho de 10 anos Bom, tô conseguindo outro Platinowski também, tropa Parece que eles tão querendo raidar, ó Platin, vai raidar aí, Platinowski Tem muita gente tomando banho, né, galera Tem muita gente até falando Ah, mas o cara fica lá usando bug Usando cavalo, alguma coisa que dá ban E depois fica aí no Facebook chorando que não dá ban Que tomou ban injusto Só que os Platinowski só falam isso Até tomar o famoso, né Aí depois vai ser a vez dele ir lá no Facebook chorar Falando Platin! Aí depois é você, meu irmão Que vai lá no Facebook falando que tomou ban injusto Aí ninguém vai precisar isso também Eu também não acreditava, tropa Eu falava, é impossível Ninguém toma ban injusto Porque eu tinha uma conta de 5 mil horas, tropa Eu nunca tomei ban, nunca fiz nada Então eu sempre desconfiei Nunca acreditei, na verdade E quem falava que tomou ban injusto, né, tropa Pensava na fato, Platin Toma vergonha na cara, você usou hack Usou algum tipo de bug aí Enfim Tomou o famoso, né Então eu não acreditava, tropa Até que um dia eu tomei ban na minha conta Que eu tinha recém criada Gastei dinheiro pra poder usar na Entrar com ela na conta oficial, né, tropa No servidor oficial Aí Platin! Ó, o TWA já veio correndo olhar também O Platin fica olhando Montou 2, 3 Platin no mapa Do mesmo lugar ali, o ADM já vem correndo olhar Falou, opa, que negócio é esse? Tem coisa errada aí A gente vem correndo olhar, tropa Ver se eles não estão se ajudando, né A gente sempre olha a equipe que eles estão também Pra depois, caso trocar de equipe Aí já toma o famoso ban, tá Porque não pode trocar de equipe também, né, tropa Como eu falei pra você aí, galera Não vou ficar falando pra ninguém na rodada de guerra Aqui não vou ficar falando no privado Pra ninguém quais são as regras não, tá Quando você for entrar no servidor Você já entra sabendo das regras Então vai lá, assiste o vídeo que eu postei pra vocês Falando das regras do servidor Porque depois, se infringir qualquer regra aqui no servidor Você vai tomar o famoso ban Bom, voltei aqui pra ver os Platin Parece que eles já raidaram aqui, tropa Já até pegaram o gabinete, ó Mas aparentemente que eles tomaram o famoso prejuízo, viu Nossa, não tem lute aqui não, tropa Olha, 3 balzinhos Platin Olha o prejuízo, hein 3 forjas Uma, duas desligadas e uma ligada Eu voltei aqui de novo no aeroporto, tropa Os caras estão fazendo o tanque de guerra, ó Parece que já fizeram, na verdade, né Não sei se já pegaram Ele tá meio bugado Meio não Ih, eu estou em busca do Aperhackers Eu acho que vou me dizer que já tudo armado Mas nesse, 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 em expedir Eu tô de olho nesse Porque parece que ele trocar de do, tropa Eu até tirei, gente, agora a mão dele E tô 524 horas no servidor É trocar de do, já vai, igual foi tirar na base dele Com a 700 bomba Sessenta C4 Eita, porra Esse é pelo outro, ó O TWA já vem correndo também Fique que tanto de gente Esse, ó O TWA ali, a outra DM, tropa Deu muita gente mutuada Já vem correndo pra olhar Ver se não tão se ajudando Às vezes não tão se matando Esse tipo de coisa, né, tropa Então já tem que Ficar sempre de olho Ah, bambi Ah, bambi Viu, pra gente, você errou tudo Não acertou nenhuma Meu Deus do céu Latina Olha o lag, hein Ah, vem até acertou, hein, tropa Só que esse jogo bugado de bosta Aí ele, você tem que acertar nos seus pés Nossa, não deu tempo de guardar a bazuca, hein, tropa Eu acho que não, hein Bom, vamos assistir o outro, ó Speed, ó O parcer dele Ele chegou de Rambo Nossa, essa Rambo E é pelona, né, tropa Ah, já chegou Já pegaram o Tank já, galera, ó Tá pegando o fonteiro? Por que, será? Ah, caramba Eu consegui nem ver qual foi o último que veio Vai estar bugado, né O cara já pegou o último, mas ele conseguiu pegando fogo Ou é pra mim que tô olhando aqui Que tá assistindo que tá bugado, tropa Porque a DM que fica assistindo O jogo é todo bugado, tropa O cara uva a parede pra pedra Parece que o cara tá upando a parede pra gente tá titânio Eu tô trem bem louco Bom, vou dar uma olhadinha no outro platina aqui também, galera Eles tão bem Tão muito montuado ali Vou dar uma olhada lá também Vou só dar uma olhada nesse platina Parece que eles não tão se matando aqui, tropa Ah, tá, tão sim Toma Platinoviski Bom, deixa eu dar uma olhada nesse outro platina lá, galera Ah, eles tão raidando aqui, ó São amigos? São Beleza O que que eles tão raidando aqui? Ah, tropa Tinha uns batentes Eu tinha visto essa base aqui antes Tinha uns batentes aqui embaixo Igual aquela do project evil Aquele que eles fizeram Eles raidaram os batentes Que tava de madeira Nossa, platinoviski Você também que fez essa base aqui, hein, platinoviski Meu amigo Eles vão raidar, tropa É só quebrar a fundação Cai tudo pra baixo, ó Bom, cair tudo pra cima Não tem como, né? Platino! Já caiu pra cima hoje, bem Deixa eu ver se tem loot Ixi, tropa Eu falo ou vocês falam? Platino! Ó o prejuízo Bom, vou dar uma olhada no outro platino, tropa Depois eu volto aqui Opa, parece que eles já estão Já vão conseguir já, tropa Ó Mas foi mais esperto Raidou por cima É mais rápido Vai quebrar Boa Cadê? Tem loot? Tem loot? Vamos ver Bom, o forja tinha bastante Pelo jeito, né? Ó, pra mim tá bugado Não consigo ver o loot Agora eu consegui Viii, platino Tomou prejuízo, coitado Ficaram umas duas horas aqui, tropa Pra quebrar aquela fundação Eita, platino Meu amigo Jogando a brava Bom, pegaram pedra Pelo menos Se começaram agora Tá de boa Opa, loot de raid, ó Ó, dois Ih, não 2.150 de pedra De sufur só Os outros não dá pra ver Tá tudo bugado Meu amigo Vamos lá no aeroporto de novo Trova, ver qual que tá a treta lá ainda Lembrando vocês, tropa Quem não é inscrito no canal Já se inscreve Deixa seu like no vídeo aí, bem É, tropa A guerra aqui continua Aqui é o reza, tropa Quem tem mais fé É o que conta mais dano Aqui não é liberar dano Aqui é reza pra liberar dano Ó, o iz lá tá bem miado Não, o iz é ele É, o iz já tá bem miado O outro lá tá... Nossa senhora Ficou só o corpo, tropa A alma já foi Quer dizer, eu acho que a alma dele tá aqui, né O corpo que foi embora Nossa, ele tá cheio de gente aqui, ó Ih, morreu também, coitado Assisti outro Sam, vamos ver quem que é esse Sam aqui Ei, Platinho Ixi, nossa, tá chegando mais gente, tropa Tão uns 10, 12 pessoas aqui já E esse Platinho aqui Amigo do Lily Amigo da Floresta Ai, que nome engraçado Esse irmão se mata Ah, beleza Ih, Piradão Eu morri igual a bosta, bem Ficou só o corpo A alma foi embora Eu quero saber do outro da bazuca Será que ele conseguiu guardar a bazuca, tropa? Eu acho que ele sabe Bom, ele sabia que ia morrer Provavelmente conseguiu, né Ixi, de uso, Platinho Servidor mod que não conta dano Usa é a pior arma que tem É uma arma boa porque tem muita munição, né Só que pra contar dano é uma das piores Esse aqui já tá morto, coitado Tá sozinho Vamos ver Vou falar pra vocês, galera, ó Pra vocês verem como é a saúde Ele vai morrer, com certeza ele vai morrer A UZ, tropa A gente sabe o que não conta dano É a UZ é a pior arma Ó, vocês verem, ó Tá vendo? Ó o tanto de tiro que ele deu no cá, tropa Arrancou um pouquinho de vida só Ficou amarelinha Mas arrancou muito pouco É muito ruim, tropa A UZ arranca muito pouco Se ela contar dano é um milagre Bom, é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal se você não é inscrito Deixa seu like Comenta aí no vídeo bem O que você tá achando Essa vida de EDM do Servidor Mod Tamo junto, nós Valeu e tchau, obrigado Fui, Platinho Deixa o like no vídeo Pra gente não tô sabendo Que você não tá deixando o like Bem, você vai acordar na praia, Platinho